Bom, então hoje nós temos uma sessão ao vivo com o Jeff Mota e Yasmin Monteiro, Yasmin, nutricionista permacultora, parceira do NEPERMA há vários anos aí, enfim, super na carona, né, super junto. Jeff Mota, o cara que está caminhando com a gente desde o início da criação do Núcleo de Estudos em Permacultura na UFSC, agrônomo, um entusiasta das plantas alimentícias não convencionais, enfim, e mais recentemente da permacultura urbana. Bom, a ideia de hoje é nós conversarmos um pouco sobre alimentos de verdade e como a permacultura pode nos trazer esses alimentos, pode nos dar acesso a esses alimentos e fazer com que a gente tenha uma vida mais plena, né, e mais saudável, vamos dizer assim. Por isso trouxemos essa dupla aí, que vai desde o plantio até o prato, para que você entenda um pouquinho mais como você pode chegar também, como você pode acessar também esse alimento de verdade. Enfim, eu gostaria de passar a palavra para a Yasmin, começamos pela Yasmin, eu acho que é importante, né, que é a nossa colega aí de longa data. Yasmin, tudo contigo. Tá certo. Então, boa tarde a todos e a todas. Estamos bem contente de poder falar aqui para vocês. E a gente pede, então, que vocês encaminhem as dúvidas pelo chat, para no final a gente poder conversar juntos. E a gente preparou, então, de 15 a 20 minutos de eu fazer um panorama mais geral, e aí depois o Jeff vai fazer mais uma fala de 5 a 10 minutos, complementando e trazendo mais reflexões para a gente, tá? Então, eu trouxe aqui para a gente três questionamentos, para a gente formar esse panorama sobre a nossa alimentação e permacultura, tá? O primeiro é o que permacultura tem a ver comigo, com cada um de nós. O segundo é como aliar permacultura e alimentação. E o terceiro é como as escolhas no sistema alimentar, com base na permacultura, podem nos preparar para eventos extremos, como esse que a gente está vivendo agora, da COVID. Então, primeiro, para o pessoal que não é muito familiarizado com a permacultura, eu trouxe uma pequena definição de permacultura. É que consiste em planejamento e execução de ecossistemas produtivos, que promovem energia, moradia e alimentação humana, de forma harmoniosa com a natureza, unindo práticas ancestrais e tecnologias em diversas áreas, como arquitetura, agronomia, engenharias, ciências sociais e da saúde, nutrição, e por aí vai. A permacultura, então, ela sistematizou princípios éticos e princípios de planejamento, de design, para a gente poder aliar a teoria com a prática. Os princípios éticos são cuidar da terra, cuidar das pessoas e cuidar do futuro, que também é conhecido como partilha justa. E os princípios de design, eu vou destacar aqueles que a gente vai mais usar aqui na nossa conversa, que seria o observe e interaja, use e valorize os recursos renováveis, não produza desperdícios, integrar ao invés de segregar, use soluções pequenas e lentas, use e valorize a diversidade, e esse aqui que eu acho que é o mais crucial para esse momento, que é, seja criativo e responda às mudanças. Bom, mas tá, o que é permacultura na prática, assim, né? Na prática, a permacultura vai transformar os espaços e os projetos, de maneira geral, em ambientes funcionais, tá? inteligentes, e nessa propriedade aqui da foto, cada parte dela foi pensada de maneira para otimizar e integrar os ciclos e processos com a natureza, tá? Tudo, é, cada etapa de um planejamento permacultural, a gente vê no curso de permacultura, que chama PDC, Permaculture Design Course, que eu recomendo muitíssimo, quem tiver mais interesse de fazer. E, assim, para mim, a permacultura, ela transforma os espaços em lugares lindos, em plena integração mesmo com a natureza, com respeito, muita produtividade e autonomia. Na permacultura, a gente tem espaço de fala, a gente tem espaço para dialogar e trocar e aprender, independente do nosso diploma, da nossa formação, e eu queria contar um pouquinho para vocês que eu sou de São Paulo, capital, tá? Eu nasci na Avenida Paulista e morei lá até meus 22 anos, e lá é bem parecido com essas imagens aqui do canto mesmo, tá? Não tem muitos pontos verdes, assim, na cidade, né? Só que a gente se acostuma a viver empilhado assim, dessa forma, e a Marina Colassanti, em 72, ela escreveu um texto exatamente sobre isso, que eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma à poluição, à lenta morte dos rios, se acostuma a não ouvir passarinho, a gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e de que necessita, e a ganhar menos do que precisa, e a procurar mais trabalho, para ganhar mais dinheiro, para ter com o que pagar, e a gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. E daí eu me pergunto, assim, né? Será mesmo que a gente precisa viver empilhado dessa forma, né? Imagina o salto de qualidade de vida, de paz, de saúde, que a gente teria em viver numa casinha mais parecida com essa da foto, né? Eu acho uma delícia, mas infelizmente tem sido para poucas pessoas essa possibilidade, principalmente pelo modo que a nossa sociedade está organizada, fica muito difícil estabelecer a vida humana integrada, assim, com a natureza, né? E para a permacultura acontecer, a gente vai precisar de ações individuais e coletivas, porque mesmo que muita gente comece a plantar sua própria comida, tratar seus próprios resíduos, isso ainda não vai ter o potencial de transformar os espaços para todos. Porque como a gente vive num ambiente compartilhado, as soluções precisam alcançar todos para que a nossa alegria seja plena, né? E daí eu queria citar o poeta, meu marido, Felipe Pessoa, que fez uma música, e ele diz assim na música dele, quem der eu pudesse cantar a vida, enaltecendo um mundo lindo, ciente que para isso não precisaria ignorar a dor dos meus irmãos e irmãs. E espero que um dia essa música esteja no Spotify, aí para todo mundo ouvir. Enfim, não tem como a gente achar que vai ficar tudo bem, com você plantando sua comida, etc., longe de todo mundo, sabendo que morrem cerca de 5.600 pessoas por ano de desnutrição no Brasil. E que hoje, provavelmente, 7 milhões de pessoas no Brasil vão dormir com fome, né? Como então que a gente pode aliar a permacultura com a nossa alimentação? E que seja do plantio ao prato, ou seja, todo o sistema alimentar, na produção do campo, processamento, comercialização e consumo, tá? Fora que todas essas etapas produzem resíduos. Descarte, que eu nem vou entrar hoje também, porque isso daria só uma live sobre tratamento de resíduos. Então, eu pensei de trazer mais as etapas do sistema alimentar. A primeira etapa, então, é a produção no campo, que pode ser o que tem acontecido desde a década de 70, que é uma produção em grande escala, numa propriedade de uma pessoa só, com monocultivo, agrotóxico, transgênicos, degrada o solo, e também prejudica a permanência dos povos tradicionais na terra. Ou pode ser uma agricultura orgânica, que daí já vai ser livre de contaminantes químicos, dos agrotóxicos, e ela busca uma relação mais respeitosa com a natureza. Ou pode ser de maneira agroecológica, que ela vai aprofundar essas práticas que promovem a biodiversidade, regenerar o solo, e ela valoriza todo o agroecossistema. Ela inclui as relações humanas, tá? Por isso que a agroecologia, ela vai ser representada principalmente pela agricultura familiar, por ter mais pessoas preocupadas com a conservação dos recursos naturais. E a agroecologia contempla diversos princípios da permacultura. Então, ela se torna aí uma grande aliada também, para melhorar esse nosso sistema alimentar. O processamento, então, lá pelo Guia Alimentar da população brasileira, ele é classificado em quatro categorias. Em natura, que são os alimentos frescos, minimamente processados, que vão passar só por uma secagem, seleção, como farinhas e grãos. Os processados, que daí já vão ter adição de sal e açúcar. E os ultraprocessados, que são aquelas massas alimentícias cheias de coisa que a gente não sabe nem ler no rótulo direito o que que é. E, tanto o Guia como a permacultura vão recomendar para a gente que a gente se baseie na nossa alimentação de alimentos in natura e minimamente processados, que são aqueles mais próximos ao natural, né? A comercialização, então, a gente pode pensar numa comercialização mais centralizada em redes de supermercado, em grandes corporações, ou descentralizada, em que a gente vai aproximar os produtores dos consumidores através das feiras, das cestas, que têm sido muito utilizadas hoje em dia. E essa comercialização descentralizada em circuitos curtos vai respeitar a sazonalidade, vai respeitar os produtores mais locais, vai diminuir o gasto com as energias não renováveis, que também tem muito dos princípios da permacultura. Finalizando, então, o consumo, a gente pode ter um consumo de alimentos que a gente mesmo cozinhou, ou alimentos delivery, ou ir num restaurante fast food, ou ir num restaurante por buffet. E tem várias maneiras da gente consumir, sozinho, acompanhado. Mas, assim, o que vai determinar o como, quando, onde, por que a gente come o que come, né? Que não é só uma questão de vontade individual minha, eu querer comer aquilo, ou eu gosto daquilo. Muitas vezes, os fatores que determinam vão para além do nosso gosto, né? Como a nossa própria região que a gente mora, espiritualidade, nossa renda, principalmente, escolaridade, o nosso trabalho, nossa preocupação com a saúde, com o futuro. Mas, os fatores coletivos, né? Como a história, a cultura, a economia, a política, e até as propagandas que chegam até a gente, são os determinantes estruturais e cruciais para o modo como está organizado o sistema alimentar. Mas, assim, na correria do dia a dia, quantos de nós conseguem parar para pensar o que está comendo, ou deixando de comer? Quantas pessoas têm dinheiro suficiente para poder comer tudo o que gostaria, e o que sabe, e o que vê que é saudável? Por isso, então, que buscar ações e soluções por uma alimentação que gera vida para o ambiente, para as pessoas, e para o futuro, ela vai passar por uma construção coletiva de dar acesso a alimentos de qualidade para todos, né? Lembrando que a alimentação adequada é um direito, o que está na Constituição do Brasil, depois de muita união e mobilização de diversos movimentos sociais, tá? E a permacultura, então, ela vai nos permitir ter parâmetros mais justos e sustentáveis para alterar o nosso sistema alimentar atual. Chegando, então, no último ponto que eu queria levantar aqui para o nosso debate, seria como, então, que essas escolhas no sistema alimentar com base na permacultura podem nos preparar para eventos extremos, né? Catástrofes naturais e etc. E nesses momentos, eu me faço essa pergunta, o que é riqueza, né? Porque com dinheiro, a gente pode comprar muitas coisas de qualidade. Eu posso comprar orgânicos, eu posso comer num restaurante que se preocupa com a natureza, com os produtores locais, mas e se não tiver mais coisas para comprar? Da onde que eu vou tirar o meu sustento, né? O que eu preciso para sobreviver? Eu tenho alguma forma de autonomia para atender as minhas necessidades? Quão dependente eu sou, por exemplo, do que vem do campo? E, aliás, essa divisão do trabalho entre cidade e campo prejudica muito a nossa visão do quanto a gente precisa cooperar juntos para ter um sistema alimentar, social, político, econômico, que realmente promova o equilíbrio a padrões naturais. E quanto mais a gente pratica esse equilíbrio, quanto mais a gente toma consciência dos processos, do contexto que nos cerca, mais perto de cuidar das pessoas, cuidar da Terra e cuidar do futuro, a gente chega. Mais perto de uma permanência saudável, alegre, em harmonia entre nós e o planeta, a gente chega. Então, eu trouxe aqui quatro recursos e o Jeff vai trazer mais daqui a pouco sobre como que a gente pode desenvolver a permacultura na nossa alimentação. Eu trouxe, então, planejamento alimentar, aproximação entre produtores e compradores, restaurantes e compras institucionais e as PANC, as plantas alimentícias não convencionais. Como exemplo, então, de planejamento alimentar, eu trouxe a família Ken, que eu tive o prazer de conhecer ano passado, morando em São Carlos. A gente morou lá por um ano e conviveu muito com a família Ken, que eu agradeço todo o aprendizado lá com eles e a oportunidade mesmo de ver. No Globo Rural tem uma reportagem que vocês podem assistir depois, na EPAGRE também, e mostra como que eles produzem quase tudo que eles consomem. Eles compram pouquíssimas coisas do mercado e é tudo de maneira agroecológica, aproveitando os ciclos da natureza. E a família Ken é um exemplo de planejamento alimentar, porque eles, no meu ponto de vista, eles estão conseguindo construir a sua soberania alimentar. Ou seja, eles estão conseguindo escolher o que comer, quando comer, como comer, com autonomia para as suas decisões. Mas tá, alguém pode dizer assim, ah, não, eu não vou largar tudo que eu faço e plantar minha própria comida. Por exemplo, né? E a boa notícia é que a soberania alimentar ela se estabelece a nível de nação. Tem muita gente que gostaria de produzir seu próprio alimento e produzir excedentes que alcancem mais pessoas. Bom, então, assim, o nosso planejamento alimentar, ele pode começar pensando no seguinte, o que eu tenho comido que não cuida da terra e das pessoas de maneira justa? O que eu posso adicionar? O que eu posso excluir? De onde eu posso comprar? O que eu posso produzir? Quais movimentos sociais eu posso incentivar para que mais pessoas tenham acesso à comida de qualidade? Por isso que eu chamo de planejamento alimentar, porque é pensar na alimentação para ir ganhando autonomia, soberania, inclusive a nível nacional. O segundo e o terceiro ponto, então, que eu trago é a aproximação entre os produtores e compradores, que é essencial para integrar ao invés de segregar. E é essencial também, porque imagina você conhecer um produtor rural nesses momentos de crise, por exemplo. Seria muito bom ter um canal aberto diretamente com os produtores, né? Caso a comida não chegue direto no mercado para você comprar. Então, cada região do Brasil vai ter os seus disseminadores dessa rede. Aqui em Florianópolis, a gente tem a rede de cidadania agroalimentar, que a feira orgânica do CSA divulga, o mapa de produtores locais de Florianópolis, que o Slow Food Mata Atlântica constrói, e o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, tem um mapa a nível nacional das feiras orgânicas. Aqui a gente tem também a célula de consumidores responsáveis, que são aquelas compras coletivas, entrega de cestas. Então, cada local vai ter as suas redes, tá? E o ponto número três é os restaurantes e compras institucionais, ou seja, do governo. Eles têm uma potencialidade muito grande. Ainda mais se a gente estruturar políticas públicas para a compra de alimentos desses restaurantes, hospitais, de alimentação escolar, de presídios. Imagina, só para vocês terem noção, só os restaurantes populares e as cozinhas comunitárias, eles servem 200 mil refeições por dia. imagina o impacto disso na vida dos produtores agroecológicos e na vida de tantas pessoas que receberiam esse alimento, né? Esse foi o tema do meu TCC, com a professora Suzy Cavalli, a Suelen Martinelli, na UFSC, e também foi o que eu e o Jeff a gente buscou durante a graduação ali no restaurante universitário da UFSC, que depois o Jeff pode contar mais também. Daí eu trouxe aqui, então, o PAA, que é uma das políticas públicas, que é o Programa de Aquisição Alimentos, que vai fazer essa interlocução com os agricultores familiares. Eu trouxe a Articulação Nacional de Agroecologia, o CEPAGRO, a Rede Ecovida, o Slow Food, o Movimento de Mulheres Camponesas, Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Eu trouxe para a gente poder seguir mesmo, vá lá no Instagram deles, e vamos participando e divulgando o trabalho deles. Daí, por fim, para deixar o gancho para o Jeff começar, eu trouxe como recurso para a gente melhorar o nosso sistema alimentar com base na permacultura, as plantas alimentícias não convencionais, que elas são excelentes alternativas para aumentar a diversidade agroalimentar, já que 75% de tudo que a gente come vem só de 15 espécies. E já foi levantado mais de 60 mil espécies com potencial alimentício. Imagina que maravilha poder sair do alface com tomate para comer beldroega, que é uma coisa cheia de ômega 3, com vinagreira, vertalha, almeirão roxo, cará do ar, coisas variadas, né? E eu deixo aqui algumas referências, o livro do Valdely Knup, o Guia Prático de Punk do Instituto Cairós, o Guia das Punk da URGS, até os peixes não convencionais aqui do IFSC, que fez essa cartilha, o projeto Viva Agroecologia, com as Punk nas escolas, trazendo a horta como instrumento pedagógico, e várias cartilhas da Embrapa, hortaliças não convencionais também. Bem, daí aqui eu trouxe a Neide Rigo também, que é uma nutricionista, que o Jeff acho que vai falar mais também depois, que ela tem o blog Come-se, o Punk na Cite, e os vídeos da Epagre, que tem desenvolvido um trabalho bem bacana também, em relação ao cultivo das Punk, e formas de preparo culinário, etc. Daí da minha parte é isso, a gente fica aberto para conversar mais. Então, a ideia, eu vou usar uns cinco minutos no máximo, que nós queremos ouvir, tirar dúvidas, né? Mas rapidinho, só para fazer aquele gancho com o que a Asmin falou, basicamente é isso, as PANCs, as plantas alimentícias não convencionais, fazem parte da agrobiodiversidade. Então, muitas vezes a gente começa falando da diversidade de plantas, bichos, fungos, tudo que o ser humano veio cultivando e coletando ao longo dos anos, para poder chegar e falar das PANCs. Tem uma imagem aqui de uma mandala de sementes, batatas, frutos, um almanac de guardiões e guardiãs da diversidade aqui do estado, na parte de milho. Depois dessa apresentação, vai ter o link lá na descrição do vídeo. Então, basicamente é isso, a agrobiodiversidade é toda essa diversidade de plantas, fungos, insetos e animais, cultivados ou criados, coletados pelos seres humanos ao longo dos tempos, para sua alimentação, moradia, vestimenta, medicina e diversão também. E aí, um pouco para entrar na questão da permacultura, qual é a nossa relação com as plantas? Muitas vezes as pessoas querem começar a cultivar, ou querem coletar, ou querem ir para um sítio, e essas perguntas são bem norteadoras, a gente usa muito na sala de aula, que é, como é que você se alimenta? Você usa muitas plantas na sua dieta? Tu sabe identificar alguma delas, nem que seja uma planta medicinal, uma fruta diferente? Cultiva alguma ou coleta? E a relação das plantas na história da tua família, tu tem alguma noção? E aí, mais uma provocaçãozinha é essa, né? Nessa semana. Quantas vezes que você comeu toda essa diversidade de plantas? Em geral, 50%, 70% dessas plantas, as pessoas não estão tão acostumadas. E aí, só para apresentar a fonte, a Yasmin já falou, né? Mas é isso. A gente tem apenas 12 espécies, que são responsáveis por 75% de tudo que a gente come, né? Em grande parte, tem um centro de origem que não é aqui a América do Sul. Ali tem as fontes. E aí, sempre tem essa pergunta, né? Quantas plantas são comestíveis? Então, lá nos anos 80, esse botânico alemão tinha avaliado aproximadamente 12.500 plantas. Só que a partir dos últimos 20 anos, esse botânico argentino, mais uma outra série de biólogos, agrônomos pelo mundo, conseguiram chegar numa estimativa de aproximadamente 60 mil plantas. E lembra que eu falei, a gente tem apenas 12 plantas responsáveis por 75% da nossa energia diária. E aí, rapidamente, para falar do Valdely, que é um professor lá da Amazônia, que estudou no sul do país, ele fez a tese de doutorado dele em Porto Alegre, avaliando essas plantas. As 1.500 que ele coletou, 21% eram comestíveis. É bem legal o trabalho dele, depois virou um livro super didático do Instituto Plantarum. E, contemporânea a ele, na questão de divulgar, é a nutricionista botânica, cozinheira, resgatadora de sementes, agora ela está experta em lives, vale muito a pena o canal dela, a Neide Riga, uma nutricionista, agrônoma, ela é tudo. Ela é incrível. E o blog dela é super simples e tem material de, pelo menos, 2006, se não me engano. Tem muito tempo. E o Instagram dela também é bem legal. Ela está sempre trabalhando com merendeira, com projetos, escrevendo para a Folha de São Paulo. E aí, as plantas também recebem alguns outros nomes, como as plantas alimentícias da biodiversidade, hortaliças tradicionais, porque sempre fizeram parte de uma dieta dos povos tradicionais, dos colonos que aqui chegaram. Também são chamadas de plantas negligenciadas, plantas esquecidas. E aí, na agricultura, tem todo um contexto bem ruim para elas, que são sempre consideradas insu, erva daninhas. Na agroecologia, a gente usa muito a questão de planta espontânea. Só que elas apresentam uma grande importância ecológica e econômica. Econômica porque a gente precisa de dinheiro, precisa investir em veneno, em maquinário mundial para eliminar elas. Normalmente, elas estão passando alguma informação no ambiente. E pensando nessa questão nutritiva e de segurança alimentar, elas têm uma questão de nutrientes muito boa e algumas vezes superior às plantas que a gente está acostumado a comer no dia a dia. E uma questão importante quando a gente vai treinando o olho com essas plantas, é entender o que elas estão apresentando para nós. Tem esse link da tabela da Embrapa que apresenta, a Ana Primaves também já falava, sobre essas plantas como bioindicadoras. E aí tem só um exemplo de um radite do mato que estava crescendo em um solo descompactado. Então, eu fui lá e arranquei vários para conferir. Todas as raízes estavam pivotantes, estavam indo para baixo. Normalmente, em solo compactado, a raiz vai descer um pouquinho e logo vai ir para a direita ou para a esquerda. Ela não vai conseguir passar uma certa camada. Então, tinha muito dessas plantas ali. Normalmente, o pessoal passa com a roçadeira e a raiz fica ali, apodrece e rebrota também. Então, as punks são excelentes bioindicadoras. A Yasmin falou do punk na escola. Eu acho uma das melhores plataformas. É um blog numa estrutura de site porque tem vídeos, tem vídeos curtos. Pelo menos, se tu começar por esse site e aprender as 20 plantas que tem ali, já aumentou teu leque de conhecimento botânico. Então, tem receitas e tem uns pequenos vídeos com, esqueci o nome do colega, que ele apresenta uns vídeos de um minuto, um minuto e meio apresentando os detalhes de cada planta. É incrível essa plataforma. Foi junto com o pessoal lá da Prefeitura de São Paulo, justamente pensando nas escolas, que quando entram em férias, a horta fica abandonada. Nesse caso, é bom que ela fique porque quando as pessoas voltam das férias, ela está produzindo muita punk. É uma boa ferramenta. E aí, tem várias metodologias ali. E aí, falando um pouco dessa, entrando na nossa questão da live, da quarentena, é um pouco também falar um pouco das nossas sementes, né? O que que a gente faz? O que que a gente entende por essas sementes? Qual que é a importância? Depois tem um link para esse painel que vem lá do pessoal de Tupan Sirietano, Rio Grande do Sul. É lindo esse material, tem alta qualidade. Aí, alguns exemplos que a gente tem de estratégias para o alto ao momento, né? Os bancos de sementes, esse projeto lá no Nordeste, as sementes da paixão, já tem uns 20 anos, pelo menos, eles fazem um trabalho com sementes criolas, agricultores, e as sementes fazem parte das punks, fazem parte da agrobiodiversidade. Então, em momentos de pandemia, a gente tem um punhado de semente, mesmo que seja para cultivar na varanda ou num quintal, já fazia uma grande diferença. Aqui, o agricultor Valmir Benegate, lá de IP, na Serra do Rio Grande do Sul, com o banco de semente dele. As feiras de trocas, né? E os guardiões de sementes. Isso foi um encontro em Erechim, ao lado, num congresso de agroecologia em Porto Alegre. Ali é o Hamilton, ele é um guardião. E aqui ao lado, o Chitão e a Ana, que também tinham uma casa aqui em Florianópolis, que eles tinham uma grande diversidade de plantas. E hoje eles continuam. É incrível. Feiras de troca são excelentes alternativas para a gente conseguir esse tipo de material, né? Depois, para quem quiser acessar, tem esse vídeo cinco minutos, mas a gente não precisa exibir aqui, mas é para entender um pouco como é que funciona o armazenamento das sementes e entender um pouquinho mais qual que é a importância disso, né? Isso aqui é uma iniciativa lá em Iguaporé, na cidade-escola Aine. Esse canal é muito bom. E aí, finalizando, a última provocação aqui é se vocês conhecem mais de três plantas que estão aí. Depois a gente pode discutir mais. Não foram todas as fotos. Essas aí. E aí, em geral, a gente não conhece das nossas plantas. Voltando a falar desse analfabetismo botânico, mas muitas vezes a gente sabe pelo menos mais da metade desses logotipos, né? Então, fica a provocação e vamos abrir para perguntas e muito obrigado. Obrigado, Jeff. Obrigado, Yasmin. Ótimas colocações aí. Gostaria de passar a palavra lá para a Luísa, que ficou encarregada de ver as perguntas aí no chat. Eu nem abri o chat nesse meio tempo aí, Luísa, para poder segurar a tela aqui na gravação das apresentações. A Naja perguntou, as pães que são produzidas em larga escala? Vamos dizer que em alguns lugares elas já são produzidas ou têm potencial para ser produzidas, né? Se a gente pegar algumas variedades de milho, mesmo não transgênicos, né? Híbridos, ou pegar milhos crioulos e aumentar num sistema com uma maior diversidade de espécies usando máquinas, é possível. O trigo sarraceno é um exemplo. Ele é bem utilizado aqui no sul do país para adubação e para farinha, né? Uma farinha que não tem glúten. Então, tem um alto valor agregado. E ele é plantado em larga escala com maquinário. aqui no Paraná, no norte do Rio Grande do Sul. Mas, em geral, é aconselhado que a gente trabalhe com uma diversidade maior, né? De plantas. Na permacultura, também, se a gente vai falar em larga escala, a gente vai priorizar uma larga escala que seja de um coletivo, né? Não que pertença a uma só pessoa ou só um grupo, né? Então, assim, eu acho que varia muito, né? Mas elas têm potencial, sim. E a maioria delas precisa de um melhoramento e uma seleção, né? Um melhoramento genético vegetal, porque algumas delas são muito rústicas, muito selvagens. E, muitas vezes, se tu quer atender uma escala de produção, seja para uma pequena agroindústria, tu tem que ter um certo padrão. um valor esperado, né? Quilos, quantos quilos, quantas toneladas que eu vou conseguir colher nessa área para justificar o plantio também? Eu gostei da pergunta, eu acho que ela também é uma provocação, eu gostaria de dar uma opinião também, desculpa interferir, mas eu, na minha concepção, as planques são produzidas em larga escala, porque elas estão espontaneamente em todos os ambientes. Então, qual é a escala de produção disso? É muito grande, né? É claro, o Jeff deu a explicação dele sobre o ponto de vista de quem produz e de quem quer consumir a panque, mas a gente tem que olhar o potencial de obter isso diretamente, né? Eu acho que é o que seria a visão que a gente tem que colocar em cima das plantas alimentícias não convencionais, que é uma valorização daquilo que a gente tem próximo da gente e não se dá conta. Enfim, né? Então, assim, é produzido em larga escala? Eu acho que sim, né? Por onde a gente anda tem, pô. Então... Boa observação, Arthur. Jeff, o Paulo Firmino Júnior pergunta se já existem feiras com panques sendo comercializadas. Sim. A maioria das feiras que não sejam aquelas apenas que o pessoal compra na Sease e revende, e mesmo assim tem uma certa diversidade, mas as feiras que são diretas dos agricultores, feiras orgânicas, sempre tem. De onde eu vim, em Porto Alegre, tem a feira ecológica do Bom Fim, que é uma das mais antigas do mundo, tem 30 e poucos anos. Lá é um reduto de diversidade, tanto que na tese do Valdeli, várias das plantas que ele conheceu do sul do país foi nessa feira. então a partir dali também ele ia visitar os agricultores para fazer todo esse levantamento, como que eles usavam, como que eles plantavam, propagavam a planta, mas já tem sim. Quase todas as feiras tem alguma punk, algumas nem são vendidas como punk, o que não precisa taxar como punk, mas nesses últimos 10 anos, desde que o livro foi lançado em 2014, mas desde quando ele lançou a tese dele em 2008, já estava sendo feito um grande trabalho. Então assim, muitos chefes começaram a usar, muitas nutricionistas começaram a divulgar, várias dessas plantas já estão no guia alimentar da população brasileira, com essa questão nutricional, as merendeiras já têm alguma noção, dependendo da região do país, então assim, só tem aumentado a disponibilidade dela nas feiras, mas em geral o agricultor tem que fazer o uso delas para poder apresentar na feira, porque muitas vezes as pessoas não conhecem e aí elas querem saber como é que faz o uso, né? E aí a gente entra um pouco naquele ciclo vicioso das punks, que o agricultor não planta porque a pessoa não conhece e a pessoa por não conhecer não compra, fica um pouco nessa lógica, mas tem aparecido muito sim nas feiras e nas cestas também, restaurantes. Eu trabalho num espaço aqui no sul da ilha, no Campeche que a gente faz entrega para restaurantes e aí tem sempre punks e flores, né? Que também são considerados punks. Yasmin? É isso que eu ia falar bem isso, Jeff, que a gente trabalha com uma coisa que também é o desenvolvimento de fornecedores, né? Que vamos supor, você vai na feira lá do seu bairro e aí você pergunta, você tem alguma planta diferente? Você tem alguma coisa? Aí de repente você viu os vídeos que a gente recomendou, viu alguns livros, algumas referências que a gente colocou aqui e você perguntava, você tem em Beldroega? Ou você tem? E aí você vai começando a conversar com aquela pessoa, aquele produtor e desenvolvendo essa relação também. E as punk, elas têm isso, sabe? De você conversar sobre elas, de trocar receita, porque tem muita gente que também começa a ter receio de coletar, de não saber identificar direito, de não saber se está contaminada porque, não sei, passou algum animal, algum bicho, alguma coisa assim, né? Então, as punk, elas precisam mesmo que a gente converse uns com os outros e troque informações e tem grupos no Facebook, tem grupos em diversos locais que a gente vai aprendendo uns com os outros sobre as punks e criando essa rede, né? De fornecimento de punk. O Rafael Gonçalves de Oliveira pergunta se é possível essa transição agroecológica ou permacultural com sementes ou tubérculos de supermercado. É possível. Não é o recomendado, mas algumas plantas, se fosse pegar uma batata doce, por exemplo, umas sementes do próprio mamão que tu comprou, daria, pensando numa, num primeiro momento, a garantia a segurança alimentar, assim, o uso que tu tem à disposição. Mas, claro, o tempo é sempre bom ir colhendo material próximo da região onde tu tá. Por exemplo, eu falei do mamão, mas o mamão basicamente é sul da Bahia e Espírito Santo. Ele vem de um outro contexto, de uma outra zona ecológica. Então, se tu conseguir ou adaptar essa semente, mas muitas vezes pegar uma semente da região que tu pretende ter a tua área de plantio, mesmo que seja um quintal, melhor. Mas, por exemplo, muitas plantas do mercado vêm de variedades selecionadas híbridas, né? O que quer dizer isso? Que conforme tu pode plantar essa semente, ela vai produzir, mas se tu guardar o fruto e pegar a semente pra plantar no próximo ano, tu com certeza vai colher menos do que tu colheu na primeira vez e assim por diante, porque são variedades que precisam estar sendo renovadas e vindo normalmente da empresa, né? Que é quem fornece a semente. Não são sementes transgênicas, é diferente, não tem modificação no DNA, mas, como elas são selecionadas a campo e muitas vezes são cruzadas manualmente, com o tempo elas vão perder a produtividade. Mas, tu pegar o milho pipoca do mercado e plantar, vai nascer um pé de milho, o feijão tranquilamente, tá? A questão é que muitas vezes se vem de um sistema convencional de monocultivo que tem muito fertilizante, muita água, tu vai plantar num local e tu não vai dar essas condições, a planta não vai responder tão bem. Jeff, e aí o Felipe pergunta, a partir da reflexão do analfabetismo botânico que você falou, como estimular a educação ambiental? A gente apresentou ali algumas iniciativas, o Viva Agroecologia das Pânicas na escola é uma excelente ferramenta de educação ambiental. Na verdade, eu nem gosto de distinguir muito a educação e a educação ambiental, para mim, está tudo dentro da mesma alçada, uma educação para a vida, para sobreviver ao mundo, para saber se virar no ambiente que a gente está. assim, cursos, falando aqui na região Florianópolis, o que eu tenho acompanhado em Porto Alegre, em algumas cidades do interior também, tem muitas iniciativas pelas secretarias de agricultura, secretarias de saúde, aqui em Florianópolis, as universidades, institutos federais fornecem muita formação nessa área, então, tem muito material online também para esse momento da pandemia, eu com mais alguns colegas, a gente criou um grupo para tirar dúvidas também, as pessoas podem mandar as plantas, a gente vai identificando o que é possível, vai dando uma orientação, justamente nessa pegada de plantar, e iniciar essa reconexão, esse aprendizado com as plantas, porque identificar corretamente é essencial, para não se intoxicar até, então, as plantas têm que ter um pouco dessa atenção, onde coletar e ter certeza daquilo que tu está coletando, mas tem muito material à disposição, o site da Neide é incrível, essas publicações que a Yasmin mostrou também, em geral, nas universidades, se tem algum curso de agronomia, de biologia, departamento de botânica, farmácia, sempre vai ter alguém que entende dessa área, aí é legal procurar esses lugares para pensar em fomentar algum curso, alguma oficina. É, quando eu coloquei o planejamento alimentar, eu pensei nesse aspecto mesmo da gente começar a pensar sobre o que a gente tem comido e deixado de comer, que esse é o primeiro passo, porque quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a conversar sobre isso, a pesquisar, a ler, se informar, a trocar, e vai, isso vai crescendo, vai seguindo, a gente vai se envolvendo mais com os movimentos sociais, quando tiver políticas públicas sobre isso, a gente vai estar atento e vamos, e a gente vai participando mais, então, pensar sobre isso e começar a pesquisar e conversar sobre isso é um excelente caminho mesmo. E aí a Maíra pergunta, pensando no contexto das comunidades dos morros de Florianópolis e de grandes cidades, o que vocês gostariam de compartilhar como desafios e possibilidades para melhor contribuirmos para iniciativas que acolham princípios da permacultura e plantio de pânticos? Os morros de Florianópolis, eu não sou daqui, mas eu moro aqui vai fazer seis anos, e o que eu posso observar é que os morros, eles têm uma organização comunitária muito interessante, pelo menos o que eu moro aqui no Pantanal e o que eu conheço um pouco ali da Serrinha, o que eu já ouvi falar também do pessoal, acho que é do Monte Serrat, que fez a Revolução dos Baldinhos, então, aqui para a ilha, essa organização comunitária é essencial para a gente começar a ir atrás, eu diria, primeiramente, ir atrás das pessoas interessadas, para a gente começar a ler as mesmas informações, a criar uma consciência coletiva, e então, juntos, como grupo, começar, de repente, a pensar numa horta comunitária, começar a pensar e impressionar a prefeitura para que haja uma feira orgânica lá no seu bairro, começar a conversar com cooperativas de agricultores de outras cidades, por exemplo, lá em São Pedro de Alcântara, que eles têm uma cooperativa, sei que tem várias cidades aqui próximas que têm cooperativas de agricultores agroecológicos que poderiam fazer, de repente, visitas até as propriedades, dar cursos, ensinar a fazer os canteiros, então, para mim, a organização comunitária, ela pode ganhar mais força para ir falando com os agentes, falando com os agricultores, com o poder público, com os moradores e ir montando ali as suas estratégias, lá no caso do Monte Serrat, montaram a estratégia de coletar seus próprios resíduos e fazer a compostagem e a partir daí plantar, fazer adubo, e etc., mas essa é uma alternativa e cada comunidade precisa pensar no que é mais importante para si naquele momento, né? Então, eu estava lendo ali a pergunta dela, porque é sempre delicado, às vezes, falar de uma realidade que eu não me sinto que eu faço tanto parte dela, né? Embora já tenha atuado em alguns projetos, mas é muito dinâmico, né? Os morros, cada região tem um contexto, mas acho que a primeira coisa é até que ponto as pessoas entenderam que a permacultura, por exemplo, não é só uma técnica, né? Se a gente fosse pegar no contexto, eu vejo e a gente dentro do núcleo de permacultura tenta passar essa visão, ela é uma ciência para autonomia, né? Então, se a gente vai falar da questão dos morros que sempre foram negligenciados e marginalizados, né? Então, a margem, a permacultura não é só uma ferramenta para dispensar em algumas alternativas, mas pode ser uma compreensão dessa ciência para uma autonomia do todo, né? Para tratar os resíduos, para gerar renda, para produzir uma quantidade de comida pouca que seja, talvez, eu acompanhei um TCC de um colega, a gente foi lá no Morro da Cruz, não lembro agora o nome do senhor, o Antônio Augusto orientou, a gente identificou lá numa área que ele recuperou com plantas frutíferas e algumas nativas, era um quintal agroflorestal gigante, pelo menos 90 espécies. Então, assim, num pé de morro, numa área incrível, ele tinha mais de 90 espécies de plantas, isso no terreno que ele morava, né? Então, assim, pensa se todo mundo conseguisse fazer isso ou se cada lugar tivesse a sua horta, seu tratamento dos resíduos, o fomento à geração de renda, a organização social desses lugares. Então, acredito que a permacultura possa ser a saída para esses lugares, não que seja a única, mas eu acho que dentro do núcleo a gente tenta trazer um pouco disso. E o fato dela estar dentro da Universidade Federal Santa Catarina como disciplina, né, acessível para as pessoas que estão dentro da universidade, ela está se popularizando para atingir as suas camadas, né, e chegar nesses lugares. E aí o Antônio Augusto, ele pede para vocês comentarem, né, a classificação como punk é uma questão que não seria aceita pela etnobotânica, isso é válida para os últimos 70, 80 anos, nos 20 ou 30 mil anos anteriores, faziam parte da cultura alimentícia das comunidades. Posso ir, Yasmin, eu tu quer falar? Pode ir? É, isso, o Antônio Augusto falou é fato, elas viraram não convencionais há muito pouco tempo, né, se for olhar várias plantas que a gente usa hoje em dia foram plantas tradicionais, é que se selecionou algumas, investiu dinheiro na pesquisa, no melhoramento genético delas, melhorou o sabor, aproveitou essa onda de um padrão alimentar também, então assim, a gente também tem muito uma base de cultura europeia também, né, então isso vai para dentro da cozinha também, a gente tem aqui no sul muito forte os imigrantes, então tem aquelas várias cozinhas e o que eles estavam acostumados a usar lá, o que eles trouxeram e foram cultivando, a gente segue, mas são plantas tradicionais, eu acho que as punks estão aí para, não para falar que as pessoas não devam comer outras plantas, pelo contrário, elas servem para aumentar a diversidade, e dentro da etnobotânica realmente, elas eram consideradas plantas roderais, nativas, o próprio acrônimo, o punk, o Valdeli na época da tese dele chegou nesse nome porque soava bem, era mais pop, né, porque tem várias definições, plantas silvestres, plantas roderais, plantas nativas alimentícias, hortaliças tradicionais, hortaliças não convencionais, tem muita coisa. Acho que a professora Inês queria dar uma palavra, se quiser abrir. Oi, sim, seria mais em relação a isso que me incomoda bastante, isso me ouve? Me ouve bem? Me incomoda bastante esse termo punk, eu no início, quando começou a surgir, fiquei incomodada com isso, porque a gente que trabalha com populações tradicionais e mesmo com feiras há muitos anos, a gente sempre tentou incentivar a retomar essa alimentação mais tradicional, porque a gente via que era consumida por algumas populações e que era importante, aí de repente surge toda essa questão, nada conta, não estou dizendo que não é bom, mas a gente é crítica em relação a essa, do gourmet que virou isso também, eu acho que a gente discute dentro da promoção da biodiversidade, do uso da biodiversidade, a gente se escuta isso com um certo cuidado, porque o que acontece? Os chefes de cozinha, muitos deles contribuem com a recuperação da biodiversidade, usando suas plantas, popularizam e tal, mas muitos também se apropriam, né? Teve um caso desse, que eu esqueci o nome dele agora, daquele famoso que até registrou a baunilha, eu acho, de Minas, uma baunilha. do Cerrado. Do Cerrado, isso. O Atala. O Atala. Então, tem todas as questões, a gente, então, isso, de fazer disso um modernismo, né, tem os dois lados, tem esse lado de ajudar, né, a divulgar, a retomar a biodiversidade, a incentivar o plantio, né, o consumo, e nesse sentido, até eu fiz uma observação antes ali no chat, sobre essa questão de produzir em larga escala, eu também penso, semelhante ao que o Arthur falou, de que tu pode sim produzir, né, em larga escala, não necessariamente em monocultura, né, você pode produzir vários produtores se unindo e fazer a produção, até em SAFs, e mesmo dentro de uma perspectiva permacultural, fazer a produção, né, dentro de um sistema mais diverso, e fornecer, né, como você sabe incentivar, é uma alternativa de renda também, então a gente não pode ter esses impedimentos, né, mesmo que vocês comentaram essa questão de acessar sementes nos, pegar no supermercado, ou numa via não, numa feira agroecológica, a gente aqui na região Oeste Santa Catarina tem muito, e eu vi que o professor Antônio Augusto está presente também aqui no chat, muita gente que retomou, que conseguiu incentivar a retomada, incentivar a biodiversidade, de retomar toda a produção, né, e aumentar a biodiversidade com os sementes que muitas coisas foram adquiridas nos supermercados, e acho que foi o Jefferson que falou da pipoca, né, muita gente compra e aí produz, enfim, então tem que ter sempre esse cuidado, mas sim, se for pensar no que virou o PANC, né, a PANC, assim, e se esqueceu de onde que ela veio, eu tive uma aluna que fez um BCC e ela falava que era uma novidade, eu disse, não, eu estava numa banca, não era minha orientada, não é uma novidade isso, isso é algo que surgiu, são plantas que foram ignoradas por muito tempo, ou pouco utilizadas, que estão ressurgindo, mas a gente tem que saber que são de cultivo tradicional, as populações tradicionais e mesmo os colônomos que nem foi falado usavam e usam ainda hoje, né, então não é nada assim, ninguém pode tomar a si essa descoberta, isso eu acho tão ruim, né, as pessoas tomam a si a descoberta no meio e colocam como se fossem os grandes, né, que tem vários pesquisadores que pegam as espécies tradicionais, colocam um pouco, levam para dentro da seção experimental, plantam, fazem uma pequena seleção, assim, de pouco tempo e nada é comparado aos 10 mil anos de seleção que as arganturas fizeram com as sementes, né, e com as cultivas, com os cultivos mais tradicionais, e lançam como sendo da tal da empresa, mesmo sendo pública, né, lança como uma nova variedade, então eu tenho visto o tempo todo isso, então assim, eu tenho uma certa aversão, essa apropriação que tem, né, relacionar, apesar de que divulga, né, que eu falei, não vou dizer que é totalmente ruim, mas a gente tem que fazer essa crítica, né, como que, como é que a gente encara isso, sempre desmistificar que essas variedades de fato são das populações tradicionais e que a gente tá agora divulgando e fazendo nossos processos também, né, com o uso delas. Desculpe me alongar aqui, me empolguei. Inês, eu achei muito, muito bom o que você falou que quando eu conheci o termo das punk e tal, eu fiquei também bem preocupada com essa coisa da gourmetização, porque eu fiquei pensando assim, poxa, isso é tão, é tão raiz, isso é tão parte da, assim, da tradição, se isso gourmetizar, o valor que vai chegar uma punk num supermercado, quem é que vai poder comprar? Então, quando eu comecei a estudar mais sobre as punk e comecei a ter oportunidade de falar sobre elas nas disciplinas de permacultura lá da UFSC, eu sempre faço questão de fazer essa introdução inicial de como que é o sistema alimentar e que punk que a gente quer incentivar, que na verdade são os alimentos da sociobiodiversidade, né, são os alimentos agroecológicos, são os alimentos com base na permacultura, são os alimentos dos povos originários, tradicionais, então as punk tem que sempre estar realmente atrelada a esse debate maior para elas conseguirem ter um alcance para todos e não só para alguns, né, então achei muito bacana mesmo a sua colocação, muito obrigada. Eu só queria acrescentar algo mais, já aproveitando, que eu tinha até notado, eu acho bem importante essa questão da gente apostar mais na identificação, etnobotânica, que tem sido uma demanda muito grande inclusive de agricultoras e tal, pessoas preocupadas que querem consumir mas às vezes não tem certeza se aquela espécie que está ali não é tal que vocês falaram, acho que a gente poderia como grupo e tal, fazer uma formação nessa área, buscar pessoas que entendam bem e a gente popularizar um pouco mais a identificação botânica, né, como vocês falaram, eu sou de acordo com isso e tenho tido preocupação também. Obrigada. Jefferson e Yasmin, tem mais duas perguntas que vieram no chat, eu vou fazer as duas juntas e aí vocês respondem uma de cada vez. Qual será a importância da soberania alimentar num momento pós-pandemia? É a primeira. E a outra é como viabilizar economicamente a produção dos orgânicos. Pode ir, Yasmin. Tá. Então, eu tenho observado assim, que esse momento de pandemia fez muita gente parar para pensar realmente, porque também teve que parar, né, e aí começou a pensar na sua própria vida. Então, a soberania alimentar, ela é esse conceito criado principalmente pelos movimentos sociais e nessa luta por poder ter o direito de tomar suas decisões de maneira autônoma, né? Sem que, que nem o Jeff falou, por exemplo, muitos agricultores estão presos hoje em dia a empresas que você tem que comprar aquele pacote de sementes deles que já vem junto com o agrotóxico, sabe? E isso não é de forma alguma bom para a soberania alimentar da nação como um todo, né? Porque, como eu disse, essa divisão de cidade e campo fez com que a produção de alimentos ficasse no campo e a grande parte dos consumidores na cidade. E eu acho que o Jeff vai fazer uma live sobre a agricultura urbana, porque, assim, quando a gente separou a cidade e o campo, a gente distanciou quem produz de quem compra, isso prejudicou muitíssimo também a nossa soberania. A gente parou de saber o que come, além de não conseguir escolher porque nos é imposto um sistema econômico que a gente tem que produzir daquele jeito e deu, a gente não pode nem mais escolher porque a gente não sabe como é que está sendo produzido e mesmo quando sabe que está sendo produzido, às vezes a gente não tem acesso àquilo porque não está disponível ou porque a gente não pode pagar por aquilo, né? Então, eu espero que esse momento pós-pandemia nos faça a gente se unir mais, tanto unir a cidade como o campo, unir nós como produtores, unir nós como compradores, para a gente buscar alternativas que permitam que a gente faça realmente as nossas escolhas sem imposições maiores aí de quem de quem detém todo o aparato, os meios de produção e tal. Então, eu espero que no momento pós-pandemia a gente se una cada vez mais em prol dessa nossa autonomia, né? E a outra pergunta era em relação aos orgânicos, né? Como a gente pode viabilizar? Essa questão é uma questão muito forte dentro da da nutrição também, principalmente relacionada ao acesso a alimentos orgânicos, né? Porque, como já foi dito, muitas vezes essa coisa de orgânico chega muito caro no mercado para comprar. Então, mas por que que chega caro? Tem uma série de motivos, mas para não chegar tão caro, uma das alternativas é ter políticas públicas de incentivo à produção orgânica, né? Então, políticas públicas para os agricultores familiares, políticas públicas de fomento a feiras, porque na feira o produtor ele vai lá e vende diretamente, não tem um intermediário que pega uma parte do lucro dele, sabe? Então, para a gente pensar em viabilizar a produção de orgânicos, a gente precisa pensar na cadeia inteira, incentivar lá na produção do campo, incentivar o comércio em circuito curto e incentivar no consumo. Então, fazer educação alimentar e nutricional nas escolas, fazer as pessoas lerem o Guia Alimentar da População Brasileira e por aí vai. Então, só para complementar, acho que a Yasmin já já abordou muito bem essa questão sobre alimentar, não vou nem me atrever. A questão de como viabilizar os orgânicos também, ela falou das feiras, esses circuitos curtos de comercialização, eu acho que nos últimos 30 anos, 20 ou 40, as pessoas ficaram muito mais acostumadas a ir numa grande rede de supermercado, comprar o alimento porque é mais barato e quando chega para comprar um alimento orgânico, realmente se espanta, porque a escala de produção é diferente, o cuidado é diferente, muitas vezes para aquele agricultor poder começar a vender como orgânico, ele tem que esperar dois anos o solo ficar limpo, para poder receber uma certificação ou até mesmo na feira poder falar que eu não estou usando veneno, principalmente alguns agricultores que fazem a transição, eu acho que as pessoas vão ter que mudar quem pode num primeiro momento o valor e a relação que dá para o alimento, muitas vezes a gente não se importa em gastar uma certa quantia num carro, num celular, numa roupa e aí quando vai numa feira com um agricultor ali na tua frente, um agricultor que também quer ter férias, que também quer ter um carro legal, que quer colocar seus filhos na universidade, que quer viajar, quer poder ter férias, muitas vezes não consegue vários desses itens e ele acha que o valor daquele alimento tem que ser esse porque senão ele não consegue viver disso, então tem alternativas, os circuitos curtos, em São Paulo tem uma experiência bem legal, claro, é no bairro Pinheiros, é num bairro elitizado, mas é uma iniciativa bem interessante sem que o sem o que o Estado esteja junto, é uma iniciativa de entusiastas, economistas, pessoal das ciências da informação, que é o Instituto Chão, tem um outro instituto que é o Feira Livre também, que é onde eles compram direto do agricultor e vendem a preço de custo nesse mercadinho e lá tem uma quantia a partir dos gastos com aluguel, com o pagamento dos salários, com energia, água, tem um adicional de quanto que as pessoas precisam pagar mais em cima do seu valor total para poder viabilizar aquela estrutura. Eu estive lá uns anos atrás e foi bem legal e os próprios que trabalham lá falam, a gente sabe o contexto que a gente está, a gente sabe que está em um lugar num bairro de elite, a gente sonharia que um dia a gente consiga abrir um instituto desse lá na favela onde as pessoas aqui financiam o alimento mais barato lá. É uma alternativa. A compra direto nas feiras é outra, a compra de assinatura de cestas mensais, a agricultura convencional, a agricultura moderna recebe incentivo do Estado a toda hora, isenção de imposto, 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 compra de semente seguro caso perca toda a sua produção. Então, assim, dentro da loja da agricultura a gente quer que as pessoas tenham o máximo de autonomia, mas eu acho também a gente tem que ampliar, o consumidor tem que aprender a ampliar o cardápio também, comer alimentos da época, aproveitar integralmente os alimentos. Então, são algumas algumas alternativas, mas na minha opinião é comprar direto do agricultor e valorizar esse alimento. E aí, se a gente for entrar numa questão como as pessoas que ganham um salário mínimo para pagar aluguel, transporte, alimentação, roupa, matéria escolhada para os filhos vão conseguir acessar um alimento orgânico, muitas vezes eles não conseguem nem comer uma salsa e cebolinha fresca, né? É aquela cesta básica, bem básica com alimentos já processados ou ultraprocessados. Então, assim, aí é outro ponto bem mais profundo para se discutir. Mas já tem algumas iniciativas em alguns lugares a partir dessas hortas ou até mesmo de cestas de orgânicos sendo entregues nas quebradas. Arthur, você queria falar? Posso falar? Eu queria falar em cima da fala do Jeff, que eu acho interessante a gente entender que essa fala do Jeff é uma fala muito para ambiente urbano, onde as pessoas são muito dependentes, tanto as que têm alto poder aquisitivo quanto as que têm baixo poder aquisitivo, enfim, e lembrar que muita gente que mora no campo e que acessa o mesmo salário mínimo tem muito mais saúde na mesa porque tem acesso ao alimento que está ali do lado. Então, são contextos e circunstâncias que têm que ser levados em consideração. E fazer uma crítica em cima disso, que eu acho que é importante a gente pensar, que a gente sempre está tentando manter o status quo, eu moro na cidade, eu quero que ela continue existindo, eu quero que ela seja o que é ad eterno, sabe? Eu acho problemático isso, gente, essa é a quarta sessão ao vivo que nós estamos fazendo, as pessoas insistem realmente com esse assunto de manter o status quo da cidade, sendo que ela não enxerga o produtor, ela não trabalha em prol do campo, ela só quer pagar menos, aí o Jeff, na fala dele também isso é importante, vai no mercado grande, compra comida e você não está pagando as externalidades do alimento, todo o problema ambiental causado, a pressão para cima do agricultor que tem que ceder o alimento a baixo custo porque vai se comprar em grande quantidade na rede supermercadista, enfim, a gente tem que sair da zona de conforto, gente, eu tenho que procurar constituir células de consumo, como a Yasmin falou, eu tenho que procurar outros caminhos mais criativos, e aí eu vou voltar lá no início da live, e a Yasmin foi muito clara, ela disse que eu acho que o princípio da permacultura mais latente para o atual momento, mas não só para o atual momento, para a gente, que a gente consiga mudar de fato, porque a gente não está aqui numa sessão ao vivo debatendo somente alimentos, está debatendo algo que nos incomoda, ou a gente quer saber uma estratégia para fazer algo diferente, e esse princípio que a Yasmin falou é que use a criatividade e reage às mudanças, a gente tem que reagir à mudança nesse momento, daqui a pouco vai começar a faltar alimentos, isso é sabido, entende? então os problemas sociais vão aumentar, os ambientais vão aumentar, a gente vai tocar mais pressão para cima ainda, a agricultura convencional não vai deixar de continuar produzindo com externalidades ambientais e sociais, enfim, é isso que a gente quer mesmo? Será que eu quero encontrar soluções para que esse alimento chegue em um ambiente onde as pessoas são totalmente dependentes do alimento? Porque se eu atender elas mais uma vez, onde elas estão, elas vão entender que a coisa chega, sabe? ou eu tenho que tentar pensar em oportunidades fora desse ambiente? Desmistificar que esse ambiente é o único ângulo de onde eu tenho que pensar, né? Enfim, acho que são considerações para a gente começar a botar na mesa e pensar se realmente a gente quer, né? E muitos de nós podemos pensar assim, ah, mas eu estou, eu sou, eu sou, como é que é? Eu sou condicionado a esse ambiente, não tem como sair dele. Enfim, você está dizendo isso há quantos anos? Arthur, e a gente teve uma discussão ontem aqui no nosso grupo de estudos, só que eu estou falando de um contexto urbano também, né? Eu estou no Rio de Janeiro e o que a gente tem percebido aqui é que a demanda pelos alimentos orgânicos aumentou muito, principalmente das cestas nesse período de pandemia e a gente ficou se perguntando por que que seria isso, né? Porque lógico que todo quanto é tipo de delivery aumentou, mas por alimentos orgânicos assim, muito, muito. E aí, não sei se é porque a pandemia está ligada a uma doença, né? E as pessoas entendem que para elas se manterem saudáveis, para não ficar doentes, talvez melhorar a alimentação seria uma 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 boa possibilidade, né? Mas é uma coisa que a gente está percebendo aqui. E não é só aí, eu acho que aí eu acho que a Yasmin pode falar também, mas também não adianta nada comer alimento bom agora, ele vai fazer efeito daqui a três, quatro, cinco meses, enfim, claro que em algum momento você vai usufruir desse, dessa melhoria, né? No sistema imunológico, na nutrição do corpo, enfim, eu acho que a Yasmin podia dar, de repente, uma palavrinha para nós sobre isso também, né, Yasmin? Quanto tempo, ou por quanto tempo a gente deve, na verdade, a gente nem, na minha visão, a gente não deve nem falhar com a ingestão de bons alimentos, mas nem sempre a gente tem eles à disposição, e nas cidades isso é mais difícil, né? Eu faço uma crítica muito importante sobre isso, que eu acho que é interessante a gente lembrar, supermercado não vende alimento, gente, vende rótulo, o alimento tem que ser consumido fresco e diverso, senão você não vai ter saúde, achar que você vai comprar um orgânico que vem de São Paulo, num supermercado no sul do Brasil ou no Nordeste, e achar que está consumindo saúde, já era, esse alimento foi colhido há quanto tempo? Viajou por quanto tempo? Foi refrigerado por quanto tempo? O que ele tem de nutritivo ainda? Enfim, Yasmin, super fico me questionando todo momento com isso, mas eu não sou nutricionista, então, se puderes dar um gancho aí, ficaria super feliz. É, Arthur, tem, inclusive, uma maçã normal do supermercado, ela chega a ficar oito meses numa câmera refrigerada antes de chegar ali na gôndola para você pegar. Sabe? Oito meses, e daí os engenheiros de alimentos, eles têm uma curva, assim, que é uma curva que mostra a degradação principalmente das vitaminas, né, que são as que se perdem primeiro nessa maçã depois de oito meses. As vitaminas, tipo a vitamina C, as vitaminas hidrossolúveis, elas normalmente elas volatilizam, então, uma maçã depois de oito meses chegou lá na gôndola e você pegou e ainda deixou ela mais, sei lá, uma semana lá para consumir, a gente também critica isso, ainda mais que assim, tem uma diretriz geral que é, ah, coma mais frutas, verduras e legumes. Tá, mas aí a pessoa vai encher o carrinho de fruta, verdura e legumes com agrotóxico, é isso mesmo? Ela vai, ela vai comer uma quantidade extra de agrotóxico com essa diretriz? Então, uma coisa realmente tem que estar atrelada à outra, o aumento do consumo de produtos mais perto da natureza possível, mais fresquinho possível e também orgânicos. E aí, você perguntou a questão do prazo que isso interfere na nossa saúde, né? Eu não sei de um estudo que mostra exatamente o prazo, assim, que, por exemplo, eu vou começar a comer mais orgânicos agora e daqui quanto tempo que isso vai afetar a minha saúde? Esse dado, exatamente, eu não sei, mas a gente sabe que se a gente, a maioria das pessoas tem sobrepeso ou obesidade. No Brasil, a gente já tem mais de um terço da população com sobrepeso ou obesidade. E se essas pessoas perderem 5% do peso delas, elas já têm 60% a menos de chance de ter tudo quanto é tipo de doença crônica não transmissível, hipertensão, diabetes, inclusive o coronavírus, que o coronavírus é um fator de risco, é a obesidade, né? Porque ela faz com que todo o metabolismo da pessoa se altere, se inflame. Então, os agrotóxicos é sabido que eles causam interferência nesse sistema metabólico de inflamação, os agrotóxicos, alguns já foram classificados como cancerígenos e abolidos em outros países, mas aqui segue. Tem muita coisa que a gente poderia se questionar sobre a alimentação e saúde, e eu espero mesmo que depois dessa pandemia as pessoas comecem a ver que a saúde não depende mesmo só de comer fruta, verdura e legume, mas de onde vem essa fruta, verdura e legume? Como que ela está sendo produzida? A relação pessoal, isso é muito importante, a nossa relação com a comida faz muita diferença na nossa saúde. Yasmin, Jeff, só aproveitando que vocês estão aí, a questão que vocês falaram dos agrotóxicos, nos alimentos, a gente vê muito na televisão falando que só tirando a casca, se lavando bem, isso resolveria? Vocês podem dar uma fala também sobre isso? Ah, eu posso dizer que não resolve não, gente, porque o agrotóxico ele é intrínseco, ele é colocado desde a sementinha e ela nasce com aquilo lá dentro e quando a gente tira a casca, a gente pode tirar a camada superficial de algum secante que eles colocaram, alguma coisa assim, mas alguns tipos de agrotóxicos são internos à planta, mesmo se você deixar de molho no mais recomendado que é o hipoclorito de sódio, que é tipo a que boa, a candida, mas é mais específico para alimentos, não vai sair, o agrotóxico não sai se você deixar de molho, se você cozinhar, fritar, ele vai continuar lá, né Jeff? Não tem uns agrotóxicos que são internos à planta, certo? Isso, não adianta, são sistêmicos, né? Eles já estão, pensa numa agricultura convencional, já está no solo, está na água, muitas vezes, e a maioria dos agrotóxicos tem um tempo de uma meia-vida, a partícula, a molécula, muito grande, tanto que a gente, a maioria das pessoas mesmo, quem está no campo, tem uma contaminação por metal pesado ou por alguns agrotóxicos que para tirar do corpo não é algo tão simples, tanto que a gente tem as doses aceitáveis, né? As doses diárias, muitos agrotóxicos teoricamente, eles absorvem, eles aplicam uma semana antes de entregar no supermercado ou até na escola, né? Que os próprios filhos vão comer muitas vezes, tem os agrotóxicos também que já tem na cera do próprio alimento, tu falou da maçã, a laranja, a nectarina, algumas plantas recebem uma cera com uma ação fungicida para ela não estragar, né? Como o Arthur tinha falado, muitas vezes elas vêm de longe para ir para a grande rede de supermercado, então tem tudo isso. Mas os agrotóxicos são sistêmicos, quase todas as culturas usam algum agrotóxico que vai ser sistêmico, e pensando, quanto mais rápido a planta, pensando em hortaliças, quanto mais rápido ela cresce, mais preocupante é, é só ver a lista que a Anvisa libera todo ano, né, dos alimentos com maior número de agrotóxicos, além dos que teoricamente são seguros, que estão no, que o mapa libera, tem mais aqueles que são ilegais que eles aplicam, normalmente na lista está sempre lá pimentão, tomate, morango, então, esse é um problema, aí eu acredito que as punks entram como uma boa alternativa para justamente a gente substituir alguns alimentos desses quando não possível, né, mas, por exemplo, tem que buscar outras formas, né, para não consumir esse tipo de alimento o máximo possível, e, assim, tem vários alimentos que a diferença no valor do quilo é muito pequena, e se for na época, eles vão ser, vão estar mais baratos do que o convencional, a questão é achar esses canais, né. Então, eu acho que, eu acho que essa é a nossa tarefa aqui, né, vocês já divulgaram vários canais, já falaram sobre formas de como fazer, elas estão todas aí, a gente tem que trabalhar agora para estimular elas e fazerem elas vingarem, prosperarem, né, e as punks, com certeza, na tua fala, Jeff, elas vão exigir por serem plantas adaptadas aos ecossistemas próximos da gente, né, elas vão exigir nada de agrotóxicos, vamos dizer assim, o que vai estimular também a melhor qualidade de vida da pessoa que está no campo, enfim, é um bolo de cooperação, é uma lógica de cooperação onde todo mundo sai ganhando, desde o produtor até o consumidor, só que a gente tem que sair da linha de conforto, né, não adianta eu querer ir num lugar só e buscar tudo, enfim. E teve um comentário aqui no chat falando, na Jazepune, mora em São Paulo, capital, infelizmente, orgânicos e punk são produtos elitizados, só que eu fico me perguntando se realmente a compra que ela faz é só em supermercado, se ela frequenta a feira também. Em São Paulo, eu não sei, mas no Rio de Janeiro, toda feira, e não precisava ser feira orgânica, feira comum, tinha uma barraquinha que as pessoas falavam que era barraquinha de planta para banho, né, e lá tem um monte de variedade de punks, né, que a gente não sabe, aí você chega a conversar, é o que o Jeff estava falando, né, que você chega a conversar com a pessoa e ele se explica como que faz, né. Então, não necessariamente elitizado, principalmente o punk, os orgânicos, talvez, mas punk, não entendo, pode ser sempre assim. Fala, Arthur. Não, eu acho que na tua fala, Luísa, e uma conversa que eu já tenho com o Jeff de longa data, que bom se um dia, eu acho que o Antônio Augusto vai concordar também, né, em cima das falas que ele fez antes, é que bom se um dia as plantas alimentícias que hoje são não convencionais se tornem a regra, porque aí a gente vai dar um jogo de braço no agronegócio, vai parar de consumir essas coisas aí que estão chegando para nós, muito embaladas, muito, por vezes até muito processadas, vamos dizer assim, eu sei que não são, é o conceito de ultraprocessados, mas, enfim, né, ou a gente busca outros caminhos, ou a gente vai estar se submetendo ao sistema, e eu acho que não é isso que se quer, né. Só complementar ao que a colega perguntou e comentou, eu acho que em São Paulo está tendo muita iniciativa, eu lembro que um ano e meio atrás, dois, eu também vi uma reportagem sobre um pessoal na Cadebrada, lá nas favelas, era uma startup feita por jovens da comunidade, que normalmente startup a gente sempre acha que é classe média branca, né, mas era uma startup nascida lá, que eles estavam fomentando e financiando cestas de orgânicas, principalmente daqueles itens que eu falei que não estão presentes nas cestas básicas, né, que é os frutas, legumes e verduras. Então, assim, eles conseguiam fazer um valor bem interessante, eu acho que estava de 30 reais, a mínimo, eu acho, para toda semana a pessoa receber as hortaliças, os temperos e alguma fruta. Então, assim, tem que buscar os canais, normalmente a gente está acostumado a ir só no supermercado, vai no Carrefour, vai no pão de açúcar, vai no Big, né, o Almar, vai ser um outro valor. Tu pode conseguir algo mais barato quando é aquilo, o agricultor orgânico lá estava desesperado ou produzia muito daquilo e o mercado comprou por um preço baixo, ou quando eles querem colocar um novo produto no mercado, um novo alimento. Mas o Sesc Pompéi em São Paulo tem muita iniciativa, tem um grupo aí bem legal em São Paulo, uma empresa, tem biólogas, nutricionistas, que é a Pé de Feijão, elas têm canais com agricultores, elas dão cursos nessa parte de educação alimentar. A Neide Rigo é uma pessoa bem legal para procurar e ela sempre trabalha com agricultores. O Instituto Chão também está ligado a muitas iniciativas, então, assim, na verdade, algumas coisas não estão tão claras e tão fáceis de acessar, porque você tem que começar a se envolver nesses movimentos. Aos poucos, você vai conhecendo um que conhece outro, que conhece outro. Até nessa pandemia, muitas vezes, no próprio bairro, as pessoas já estão se organizando para fazer uma compra coletiva ou fazer uma assinatura de textas onde o agricultor vem e entrega num ponto comum ou deixa na portaria de cada lugar uma caixinha para os moradores. Isso é legal, muitas vezes, até dentro do próprio prédio que tu mora, mandar no grupo ou só uma folhinha do lado do leitor, você gostaria de consumir, deixe seu contato e articular essa compra. Aos poucos, as coisas vão acontecendo e pegar o gravado que está ali do prédio, aquelas plantas ornamentais normalmente são horríveis e são iguais em todo lugar, substituir por alimento. Eu acho que tem que... Esse é o momento para partir para algumas iniciativas como essa, encher a sacada de planta. Enfim, eu acho que o plantar na cidade é um começo para entender e valorizar mais os agricultores e, quem sabe, chegar um dia no Nisco, o Arthur traz e sempre trouxe para nós nas aulas, que é desinchar as cidades. Se não desinchar, não sei para onde é que a gente vai, mas as pessoas precisam começar a sair e vir para o campo, para as cidades menores, formar a massa crítica. Então, eu acho que ficou bom, né? Tem gente, o Marcelo mencionando o CSA, o CSA é muito bom. Eu acho que o CSA é uma das oportunidades que se tem de entender justamente essa relação consumidor e produtor, para ela ficar mais estreita e os consumidores que estão em ambientes que não podem produzir alimento, na cidade, por exemplo, entendam as dificuldades de se produzir um alimento de verdade e se valorize a vida, né? Eu não vou dizer mão de obra, porque eu não posso olhar para um agricultor apenas com mão de obra. Tem uma pessoa por trás. Todas as pessoas têm os mesmos direitos de viver como todas as outras. Então, assim, na medida em que a cidade bota a pressão para o campo produzir alimento, parece que o agricultor só tem essa obrigação. Ele tem que viver também, né? Então, os sistemas de agricultura baseada no suporte à agricultura, né? Por meio de assinaturas mensais, né? Onde o agricultor se compromete a entregar a cesta, mas ele vai entregar alimentos da época, né? O que vai de acordo com o que o Jeff estava dizendo, são alimentos mais adequados para se consumir em determinada época, né? Vão entregar alimentos mais nutritivos, tem uma corresponsabilidade entre ambas as partes, né? Então, o modelo de suporte à agricultura é baseado em escala comunitária, né? Ou de acerto mesmo na cidade, mesmo quem está em São Paulo, que tem poucas iniciativas, apesar do Jefferson ter falado ali, né? Tem como fazer esses contatos e acertar, então, as compras coletivas e valorizar o trabalho do campo. Eu acho que é importantíssimo isso. Enquanto a cidade não olhar para o campo, o agricultor também não vai olhar a cidade. Ele precisa ter valorizado a sua atividade para mandar para a cidade um alimento de verdade. Porque se a cidade está dando as costas para o agricultor, ele vai mandar o que ele conseguir produzir usando os insumos químicos que ele tiver que usar. É basicamente isso que acontece nos dias de hoje, né? O agricultor é visto apenas pelo processo produtivo, pelo grande sistema do capital, onde preponderam o capital. Ele é uma grande engrenagem de produzir alimentos e nada mais do que isso. Ele fica lá, como disse o Jeff, ele quer ter férias também, ele quer poder viver também, ele quer ter tempo e muitas vezes ele não faz. Para quem está lá no oeste, que é o caso da Inês, que falou agora há pouco, que é o nosso celeiro aqui, agropecuário de Santa Catarina, mas é também a mesma região, é a mesma situação para o oeste do Paraná, o oeste do Rio Grande do Sul, enfim, no sul do Brasil isso é muito nítido. São pessoas que estão lá trabalhando de sol a sol, literalmente, mantendo frangos vivos para serem abatidos daqui a pouquinho, retirando leite a todo momento, também para manter a indústria leiteira, sem falar da suína cultura, né? Enfim, e tudo isso, 92% vai ser exportado do Brasil, fica aqui todo o problema ambiental, todos os problemas que são advindos do consumo de carne, né? Estamos vivendo uma pandemia que é baseada no consumo de carne, não é uma carne, o que a gente sabe até aqui, pelo menos, a origem não é uma carne processada em larga escala, mas com certeza as carnes que são processadas em larga escala também nos trazem outros, abrem outras janelas para a gente ter outras pandemias desse tipo, enfim. Então, se a gente partir para a valorização desses alimentos que são, que brotam espontaneamente, estão próximos da gente, são produzidos em larga escala, então, portanto, a valorizar esses alimentos e também o agricultor que está em pequenas propriedades, né? Lembrando que a agricultura familiar é que mantém, de fato, o Brasil, não sejamos hipócritas, pensar que o agronegócio produz comida, não produz, produz comodity, como diz a nossa colega aqui, a Marília Gaia, enfim. Então, a gente tem que pensar em mudar de paradigma, né? E é para pensar em mudar de paradigma que o Neperma da UFSC e a Rede Neperma Brasil está fazendo essas sessões de live, de sessões ao vivo, semanais, aí, para que as pessoas possam ter perspectivas de querer mudar, né? O seu estilo de vida, o seu estilo de dependência de um sistema e trocar isso por autonomia. Como disse o Jefferson, permacultura é formação para autonomia. É basicamente isso que a gente quer. Eu acho que eu passo a palavra para vocês, Luísa, Jeff, para últimas considerações e aí depois a gente pode começar a encerrar. Arthur, chegou só mais uma pergunta, acho que a gente pode só tentar responder ela rapidinho. A pessoa chegou agora, mas está perguntando como que está a questão legal para a produção de alimentos em espaços urbanos. Não sei se o Jefferson consegue ajudar também. Tem um grupo na USP bem bom, um grupo de agricultura urbana, estudos em agricultura urbana e eles têm uma cartilha de boas práticas para a agricultura urbana. Aqui em Florianópolis foi aprovado um plano municipal para agroecologia e produção orgânica que inclui a agricultura urbana. Mas ainda é um desafio conseguir um terreno. Aqui a gente tem algumas iniciativas em espaços públicos, né? Mas conversando com o dono do terreno, muitas vezes, para manter o espaço limpo, fazendo um contrato que é importante, né? Pelo menos para você plantar uma área de roça, de mandioca, bananas e hortaliças já é um baita começo. Mas muitas vezes em alguns lugares, até no urbano, é chegar e fazer. Sem pedir muita autorização. Tem várias ferramentas, né? Eu sempre tentei pelo diálogo e muitas vezes, se não era possível, ia lá e fazia um espaço mais paisagístico, comestível, para dar o exemplo. E aí tentar manter aquela área pequena, bonita, para ir aos poucos conseguindo conquistar as pessoas ou o espaço que você está tentando ganhar. Mas acessa essa cartilha que é bem interessante. Bom, eu vou concluir aqui, já vou me despedindo, eu vou agradecer muitíssimo a oportunidade. Acho que foi muito rico a nossa conversa, fico bem contente com a participação também. Podem contar comigo, se tiver alguma dúvida, quiser conversar, pode entrar em contato por e-mail ou também lá pelo meu Instagram, que chama Pessoa Nutrição. e queria concluir dizendo isso, que a gente precisa pensar a nossa sociedade unida como um todo, a cidade e o campo, pensar na nossa alimentação como algo central, assim, para a gente desenvolver a nossa saúde e a saúde do planeta e o futuro também, porque o futuro a gente vai construindo agora e vai construindo junto e sempre tem em mente que futuro que a gente quer e o que a gente quer fazer, né? E vamos juntos, gente, qualquer coisa é só falar. Deixo aqui meu muito obrigado para a Luísa, para o Arthur, para o Marcelo, para o Jeff, para a minha família que está assistindo e um abraço. Eu não tenho nada para falar, não. Eu estou só no background aqui, no backstage. Jeff, que fala agora. Eu só queria mostrar antes uma pequena coleção, mas me fez valorizar muito mais isso que eu já faço há um certo tempo de coletar algumas sementes, de guardar, de sempre dar um pouquinho para plantar. Agora eu estou morando em uma casa desde dezembro, então dá para renovar essas plantas e adquirir mais sementes, mas segunda-feira eu consegui colher um pouco aqui numa área próxima que eu fui com a minha namorada que ela foi fazer um trabalho rápido e eu coletei lá na universidade os cafés que eu vou tentar processar para moer e alguma coisa eu já vou guardar para plantar. aqui uma panque a bertalha indiana a castanha de cipó e aí quando eu falei em banco, casa de semente não precisa necessariamente ser um banco, né? Pode ser uma sacola com sementes eu gosto muito de usar cinza ó, cinza aqui para guardar a semente para não caronchar aqui atrás tem algumas algumas plantas aí eu tenho algumas aqui que eu coletei que eu vou coletando tem milho tem adubadeiras e também no meio da pandemia eu acabei com algumas, né? Principalmente as que eu pudesse reproduzir já tinha outras que eu tinha trazido lá de Porto Alegre da Bionatur mas a isla também é um bom canal eles tem várias plantas sem veneno, né? Então assim não precisa ser um banco uma casa de semente uma sacola uma mochila que tu consiga ter pelo menos o tempero do dia a dia acho que é importante a gente começar a tentar, né? E começar a plantar nem que seja a salsa cebolinha conseguir ter uma autossuficiência na próxima live que eu fizer eu quero apresentar a metodologia da caderneta agroecológica então é uma forma bem boa de quantificar o quanto a gente produz em casa e eu queria agradecer ao convite do NETERMA da rede de permacultura brasileira também e vamos enfrentar essa pandemia tentar contribuir da forma que puder eu vou deixar um link também mas tem um canal no WhatsApp no Telegram para quem quiser mandar dúvidas a gente está num time de 10 agrônomos também que está respondendo essas dúvidas depois eu coloco o contato muito obrigado e fiquem bem Bom, gostaria de agradecer a Super Luísa que fez a mediação usando o Google Meet a Yasmin pelas colocações ao Jeff também pela super disponibilidade de estar conosco fazendo sempre bons apontamentos a Inês pelas explanações nossa convidada especial super abraço enfim então essa sessão ao vivo foi uma iniciativa do Núcleo de Estudos em Permacultura da UFSC em parceria com a rede brasileira de núcleos de estudos vinculados a instituições federais de ensino superior e essa iniciativa então ela busca semanalmente trazer sempre um debate sobre algum assunto em que a permacultura faça uma interface de comunicação ou que essa enfim esse tema seja utilizado pela permacultura dentro dos processos de planejamento social enfim ambiental que a permacultura faz enfim para encerrar então essa sessão ao vivo agradeço a todos os participantes e também o pessoal que teve aí movimentando mais uma vez muito obrigado e tenham todos uma boa tarde